Ele disse que tem um homem de pequena estatura e aqui já é um homem não é um jovem um homem de pequena estatura que tudo que ele tinha feito ele sabia que o que ele tinha feito não tinha agradado ao Senhor mas ele não estava mais interessado em fazer o negócio dele não era mais fazer o negócio dele era ver Jesus e a Bíblia diz que esse homem de pequena estatura ele sobe de uma figueira brava porque ele era muito baixinho ele sobe de uma figueira brava porque Jesus estava passando por ali figueira é uma analogia a Cristo Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha dado frutos o que Jesus amaldiçoou a figueira porque a figueira que não dá frutos só serve para uma coisa, esconder pecados o Bíblia diz que Adão ele perguntei a folha de uma figueira para se cobrir a palavra Adão o original é vermelho é o mesmo significado que Exaú Exaú não nem fala de vermelho Exaú, o Bíblia diz que ele nasceu peludo por isso que o seu nome foi Exaú peludo fala daquele que cobre daquele que esconde por isso que a palavra de Deus fala aos romanos que Deus amou já apoia o Adão mesmo no ventre da sua mãe porque o nosso Deus ele não é o Deus Deus não se emociona com as minhas lágrimas Deus se emociona quando eu cumpro propósito Ele é o Deus de propósito o Bíblia diz que aquele que aquele homem de baixa estatura ele sobe numa figueira fraca para ver Jesus passar ele não usou a folha da figueira ele subiu a figueira e aí quando Jesus está passando ele não fala nada para Jesus Jesus olha para ele assim Zaqueu convém que eu possa estar em uma casa hoje ele era um publicano ele recolhia impostos do seu povo para dar para Roma ele era odiado pelo povo aí Jesus decide posar na casa daquele homem Jesus decide posar na casa daquele homem e quando ele está na casa daquele homem Jesus começa a falar Jesus começa a compartilhar Jesus começa a revelar quem ele era Jesus começa senta na mesa e Jesus começa a compartilhar das boas novas e a Bíblia diz que aquele homem ele começa a olhar para Jesus e ele diz assim mestre se eu defraudei alguém eu quero restituir e ele começou a se arrepender o jovem rico está procurando Jesus porque ele está interessado em saber o que ele precisava fazer mas Zaqueu ele se arrepende por aquilo que Jesus tinha feito essa que é a grande diferença quando Jesus diz vinde a mim todos vós que está descansado sobrecarregado eu vos aliviarei ele fala sobre julgo porque o meu julgo e o meu fardo é leve e suave julgo aqui é ensino ele está chamando os seus discípulos para andar com ele está aqui no meu ensino o que eu vou colocar sobre vocês o ensino que eu vou trazer para vocês não é pesado é leve e é suave porque o julgo dos fariseus era pesado porque o julgo do fariseu está relacionado aquilo que eu tenho que fazer a lei foi dada por Moisés para que eu fizesse coisas para cumpri-la mas Jesus nos trouxe a graça para revelar aquilo que ele fez e por fé eu entro naquilo que ele fez aquele jovem aí que estava interessado no que ele tinha que fazer eu preciso fazer mas aquele homem está olhando para aquilo que Jesus já tinha feito dentro da casa dele você está entendendo? e ele está olhando para aquilo que Jesus tinha feito dentro da casa dele e Jesus disse para aquele homem hoje vim para a salvação dessa casa Jesus não pediu para ele devolver Jesus não pediu para ele fazer aquilo mas ele se arrependeu porque o Senhor não quer que você peça perdão amém? eu quero dizer com toda certeza aqui nessa noite o Senhor não quer que você peça perdão o Senhor quer que você se arrependa aleluia porque você pode pedir perdão sem se arrepender mas se você se arrepender não há necessidade não há necessidade de você pedir perdão porque ele sabe que você se arrependeu aleluia e se arrepender é voltar à origem se arrepender é uma convergência e é você sair de onde você está e voltar para a origem a origem é o hélène e o hélène é dentro do teu espírito o que o Senhor quer fazer é levantar uma igreja guiando de arrependimento o que o Senhor quer fazer é levantar uma igreja guiando de arrependimento tem algo que vai falar para você aqui nessa noite isso é muito sério não existe nada não existe nada que você possa fazer para mudar como você é não existe nada que você possa fazer para mudar em você e agora? o que eu faço então essa questão você não foi chamado para fazer você foi chamado para crer o que ele fez quando Jesus diz ele é muito claro ele diz aquele que crê e for batizado será salvo aonde você esteve Jesus pedindo para você fazer alguma coisa não você tem que fazer isso agora você vai ter que fazer e a nossa vida se aplica em fazer coisas sem que haja aqui dentro uma regeneração aí nós chegamos em ambiente como esse agora eu tenho que fazer porque você está numa fase que você acha que pode fazer tudo é por isso que você olha aqui com facilidade você acha que pode tocar bateria você acha que pode tocar bateria